Olá, ontem eu estive à Câmara Municipal de Colatina prestando conta da minha viagem internacional, ou seja, que eu fiz a Portugal onde nós fomos à cidade do Belmonte, visitamos toda a região assinamos uma carta de intenção para no futuro assinarmos uma carta germinada e quis apresentar isso, prestar conta aos vereadores e ao mesmo tempo população colatinense, que foi toda transmitida ao vivo pela TV e agora eu quero compartilhar com vocês o vídeo que nós apresentamos e mais uma vez agradecer o carinho realmente que recebemos em Portugal E aqui é especial, porque é daqui que foi germinado, através de Cabral, gigantesco país, Brasil e a gente, gente, nós temos muitos empresários na minha cidade que teriam vontade de ter parceria Essa é a minha bandeira, eu faço isso com muito orgulho apresentar a vocês Amor, ciúme, cinza, ciúme, dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fardo Tudo isto é fardo Tudo isto é fardo